oh meu deus a minha perna tá muito dura ainda socorro também nas ideias jogar gargolha o d20 que eu pensei que ia acontecer né ai meu deus eu sou morta por que que jogar planta cansa tanto não podia ser um negócio tipo de bolo sabe que não cansa tal vai ser tão legal vamos mandar o dg da tantam man para o senhor renan que não viu oh meu deus 13 em d20 joguei 5 e 7 eee Uhhh Jesus amado Caralho! Camelotas! Mori 26... Ai! Chain of gravity! Chain of gravity! Espero que eu não tenha...